Fala, Redalunos maravilhosinhos! Vocês já pararam para pensar o que você precisa fazer na redação do Enem? O que será que todo mundo faz na redação do Enem que dá tão certo, né? Bem-vindo aqui a mais uma aula do nosso canal Redação Online. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, ativar as notificações, porque sempre tem vídeo novo para você, sempre tem dica no Instagram, no TikTok. Então a gente está aqui junto com você para chegar nessa nota mil. E eu pergunto para vocês, o que você precisa fazer na redação do Enem? Quando a gente analisa redações dos anos anteriores, porque a gente não está mais do que entendendo e previsto, que a gente não adivinha a redação do Enem e nem é mais um problema não adivinhar a redação do Enem. Parece que o Inep vai lá, assiste todos os vídeos, todos os youtubers, professores e diz Hum, vou pegar esse tema aqui que ninguém falou sobre ele. Nós muitas vezes acertamos abordagens no blog, postagens e perspectivas do tema, mas não necessariamente o assunto por si. E também não é mais um problema isso. É uma questão básica, porque os alunos saberem ou não, tá? Quem tirou nota mil, analisando as redações da nota mil, você percebe que a pessoa tiraria a nota mil independente se em algum momento ela passou por esse tema ou não, né? Então é muito importante você pensar o que você precisa fazer nessa redação do Enem, o que você precisa em cada ponto, em cada parágrafo. Quando olhamos para o Enem, que é uma banca, sim, muito exigente, apesar de que há muitos anos a prova se repete, o gênero se repete e as coisas não mudam em relação à redação, você olha, né? Quando a gente, quando acaba, passou o tema, a gente recebe os espelhos dessa redação de nota mil, quando o professor olha, ele percebe que existe um padrão para o corretor. E existe um padrão que acontece com o estudante, com o candidato ali, tá? Que o padrão vai seguir sempre, né? E o que você precisa, então, de fato, fazer nessa sua redação do Enem, que é introdução, tá? Quando você fala em introdução, quando diz que você tem que iniciar o seu tema, sempre um repertório, tá? Com várias possibilidades argumentativas. Possibilidade de uma alusão histórica, possibilidade de um dado estatístico, possibilidade de uma exemplificação, tá? A possibilidade de uma citação, um argumento de autoridade. Então, você vai sempre verificando ali, qualquer tema, a nota mil começa com um repertório de autoridade, vou chamar assim, tá? Então, um repertório de autoridade. Sempre vai seguir na sequência a questão de debater o tema. E depois a perspectiva, tá? Causas daquele problema, ou dois grandes articuladores ali em relação ao assunto. Quando eu falo isso pra vocês, que eu trago pra vocês uma perspectiva de cada ponto, de o que você vai fazer, se torna mais fácil a sua escrita, porque você parte do esqueleto, tá? Mesma coisa quando a gente fala agora de desenvolvimento, né? Desenvolvimento, ele vai variar de seis, oito linhas, até dez linhas, tá? Você tem essa pequena variação de margem, que pro Enem não muda nada, se você vai fazer cinco, seis, sete, oito, nove ou dez, é isso que vai mudar. É a qualidade argumentativa que você tem, a sua boa conexão, toda a sua coerência, a sua conectividade, tá? Seus articuladores, a prova daquilo que você escreveu. E aí você pensa, o que eu faço, então, no meu desenvolvimento? Sempre você inicia com um conectivo, sempre você depois coloca um tópico frasal, claro, um conectivo bem abordado, da ideia de quê? Você vem com um conectivo que se conecte com o anterior, saia do anterior e diga, um em primeiro lugar, porque você vai começar, ou um ademais, porque o anterior, né? E o que você vai escrever agora, vem na ideia de acrescentar. E aí você coloca o conectivo, você coloca o seu tópico frasal, que é o seu assunto daquele parágrafo ali, você traz a sua fundamentação, por que aquela sua opinião é válida, você conclui o seu parágrafo. Você repete isso, só que você não repete o assunto, porque você, quando planeja, já tem dois pontos bem diferentes que você vai mostrar o porquê você tem um posicionamento. E aí você cai na nossa conclusão, que você vai sempre abrir com o conectivo, que eu gosto muito do portanto, acho que não tem erro, ele funciona, ele é simples, ele faz o resumo de tudo, o insumo, o desbate, tá? Eu gosto muito do portanto, porque eu acho que é o básico que funciona bem. Você vai vir com a sua retomada de tese, você vem com os seus agentes, quem vai resolver esse problema, você vai vir com a possível solução, mas com a ação, então você vai dizer quem, vamos pegar lá o Ministério Público, qual a ação que ele vai fazer, qual é a finalidade desta ação, e traz a sua perspectiva final de resolução do problema. Então, o que você precisa fazer, de fato, no Enem, é se atentar a seguir uma estrutura, a pensar nos articuladores que você tem, que você vai colocar para rolar na prova, que você não vai fugir de uma estrutura, que você vai seguir um padrão argumentativo de autoridade, que você vai lembrar dos seus articuladores, que você vai lembrar das suas estratégias, porque a sua estratégia argumentativa vai fazer uma definição, por exemplo, a sua competência 2, será que o meu argumento tem autoridade? Você pode ganhar, você pode ganhar, sua competência 2, com um argumento que contemple, mas a gente tem que dar o ponto com nó, um texto, quatro parágrafos, que é o texto do Enem, ele tem que ser todo conectado como se fosse uma tecelagem, um fio desconectado desconecta o todo, então você tem que olhar muito bem para o que você coloca na introdução e qual é a sua intenção com o parágrafo 1 de desenvolvimento, qual é a sua intenção com o parágrafo 2 de desenvolvimento e qual é a sua intenção com a conclusão. Você tem que olhar a intenção discursiva de cada um dos parágrafos, para isso o quê? Para isso você volta e assiste os vídeos de planejamento, para isso você ficar tendo aquilo que você coloca no papel antes do oficial, o seu planejamento de texto conta muito, então é muito importante que você pense o que você vai fazer na sua redação do Enem, porque você planeja, quando você planeja, você consegue realizar, se não deu certo no rascunho, você tem ainda a possibilidade de alterações, você não pode desanimar, ai, ai meu Deus, joguei tudo para cima, não, um planejamento para uma ação depois que vem equilibrada, não é uma recita de bolo, mas é quase, a gente consegue chegar aí num mínimo bem comum que você vai utilizar, independente do assunto, independente do assunto você estar preparado com seus articuladores, então pensa nisso, um beijo, eu te aguardo no próximo vídeo, assiste aqui a playlist também, tchau, tchau.